Quem aqui já tomou água de coco? Todo mundo. Eu descobri, fui no Recife agora, e eu descobri que dentro daquela água de coco, na verdade, é o endosperma do coco, que é a porra do coco. Queria avisar pra todos vocês que vocês são a putinha do coco, que já engoliu a porra do coco. É só a informação que vocês levaram pra vida. E pros mais ousados que comem aquela carnezinha, ali é a porra seca.